A primeira dá o dash, a segunda dá o... Ô Pedrona, você vai ter que mid, velho. Tá. Você vai ter que mid porque não vai sobrar. Ô Semi, vem e bote comigo. Ah, eu vou botar o Need for Speed. É a primeira, isso. A primeira e a terceira, basicamente. A segunda é boa também, mas... Por enquanto você foca a primeira e a terceira. Vou puxar uma botinha mesmo. Uma manha... Aí você vai top, Rully. Top é pra cá. O top é pra baixo? Pra cima. Ah, faz sentido. Faz sentido. É, realmente. E tu tá vendo pra baixo? Caralho, mas no... Vou esperar três segundos pra responder essa sua pergunta. Mas no Riot Rift, o Riot Rift, mano, o top às vezes é pra baixo, cara. É foda. Tem alguns canais que tiram referência, tipo o canal de gringo tem... Ah, sim, você pode tirar, mano. Você pode tirar, tranquilo. Por exemplo, você pode pegar uma trend e fazer uma trend, aquele do DBD, tipo Play Who You Verse. Por exemplo. Você pode fazer... Ai, mano, eu já errei o bagulho. Um Play Who You Verse, você pode fazer tranquilo. Mano, tem um cara aqui com os... Burger, burger, burger. Eu não sei se ele vai fazer suporte pra você. Eu tenho que... Eu tenho que farmar. Tenta se ele farmar, é boa. Se ele tiver só que você manda ele pra merda. Que belizura. Que boniteza. Cara, esse cara no mid aí é... É punk. Nossa, tem um sniper. Tudo bem se você perder o mid, mas tenta não morrer muito, entendeu? Mesmo se ele farm bastante, só tenta não morrer muito. Tem que pensar já é uma praga. Não farmei um minion, velho. One world, one life. O sniper tá batendo no cara aqui como se não houvesse o maninho, velho. Fudeu. Correu. Correu pra caralho. Correu. O meu herói é bem anti-tank, então. Tá safe. Tá marrando aqui, mano? Os caras tão fuam atrás de mim. O cara se salvou. Claro. Eu preciso do bagulho do... Eu acho que eu morro, mano. Eu preciso do bagulho do stun. Na moral. Você vai ter que comprar... O que recupera a vida mesmo que a gente compra? Balsamo de vida, né? Balsamo de cura. Ou o Tango. O Tangozinho é maravilha. Você já perdeu muita vida. Se você tá level 3 por aí, você fala, pega o Balsamo. A gente vai em vida. Cara, eu não sei dar hit nos bichos, velho. Esse bicho é meio lento, então... Pra farmar, não é muito o foco dele, mas... Ô, Pedro Anderson, caso você tiver... O cara avançar de barra da torre, você dá um grito no Hulli, que o Hulli marca no mid aí. Ah, o cara sunou, velho. Pudeu. Usa o Balsamo. Usei, mas... Ah, eu usei. Eu tenho que clicar duas vezes, né, mano? Puta, que bosta. O farm tá em dia. Ele ia bater por um segundo só. Ai, mano. Enquanto você toma hit, ele para de bater, né? Para de usar. Ai, cara, quase dei target nesse sniper, mano. Espera um pouquinho que não compensa em TP, não. Marca ele, marca ele. Depois você cancela quando estiver perto. Você só aperta para andar. Tô tentando, mas não consigo. É. Marca os creeps, né? Avançou a torre aqui, mano. Foi no sniper. Hum, pegou para longe. Aí é foda. Nossa, olha o dano, mano. Eu morri. Ah, o sniper bate muito longe, velho. Ai, acho que ele não vai conseguir. Uh. Pega uma vez sua terceira skill, sua terceira skill, sua segunda skill, quer dizer. Ele dá a velocidade de movimento. Bom, beleza. Cara, eu não tô conseguindo fazer os... Nossa, o maluco tá farmando pra caralho aqui, time. Tá safe, tá safe. Tô até tentando matar os minions aqui, nossa, mas tá foda. Eu perdi a torre aqui, mano. Top. Ah, tudo bem. O maluco tá full tankando os... Cuidado que eu não bote, que pode ser que eles ganhem aqui. Morri. Achei que o cara ia pular comigo. Pule de volta a Dotinha? Fala, Fauzi. E aí, mano? Fauzi, vamos jogar, velho. Vou pegar aquele Rikimaru seu lá. Quando eu joguei, GB, eu joguei com Fauzi, velho. O cara tá na live aqui, que onda. Tá na live, velho? Sim. Moleque tem a... Experiência? Não, ele é o... Sai, sai. Deve ter mais gente aqui pra eles dar vários jeitos. Aí dá mais no top. Tendo por aqui. Vai pegar esse cara aqui, velho. Ó, o Marco Sniper, consegue? Consigo. O Marco Sniper. Primeiro skill. Ah, dá. Caga, stun, caga, stun. Rul, caga, stun. Ah, não cagou, velho. É passivo, né? Tá bom. É. The Beast of All Worlds. Agora eu vou farmar, mano. Não sei, tava deixando o jogo pros caras. Vamos cancelar a animação do hit. É o espaço. Minha segunda skill foi ok mesmo? É, ele vai te dar velocidade de movimento e resistência estática. Quando você tiver parado, só tudo item que usado em você ou skill vai acabar mais rápido. resistência estática é isso. Tipo assim, vamos supor que o stun dura 3 segundos. Aí você tem que ser 50% até 1 segundo e meio, entendeu? Entendi. Entendi, entendi, entendi. Olha, ele saiu do mid, ele saiu do mid. Deve tá formando. Mas, Faw, se você animar mão, nós vamos arregaçar, viado. Ah, os caras foram no bot. Consegue o bot, Rulio? Não, nem vai, nem vai, nem vai. Tô apoiando esse cara aqui, ó. Tô tomando hit da torre. Pô, tão, tão vindo, tão descer, tão lá no, tão lá embaixo, rapaz. Você me solou, cara! Nossa, só o sniper. Eu tô no sniper, véi. Eu tô no sniper, eu tô no sniper. Você me salvou, valeu? Mata, centavo, pode bater que você mata, pode bater que você mata, a gente mata não. Aí. Eu tô recuperando a minha vida dentro de você, por isso que eu não saí ainda. Vai lá, vai lá, vai lá, isso. Puta nos caras. Ai, cara, eu morri. Nossa senhora, os caras tinham ult. Fudeu, fudeu nós. Nossa, agora me arrebentou, me quebrou. Tá, consegui fechar a bota. Tamo safe. GG Gaming. Estou bem, cara. Eu consegui devagar, rapaziada. Não sou de DVD. Você me salvou hardcore, ô, Pedro. Caralho. Come... Mano, eu joguei DBD hoje, véi. Joguei DBD hoje, vou fechar lá e vou jogar mais DBD. Será que cansou? Será? Cara, eu vou muito nesse mid aí, véi. Nossa, tá de ruscar, nice. Não, jogou bem, jogou bem. Segurou o cara, nice. E ele não tá tão forte. Sei lá, CM solo ele. Cubistagem. Caralho, esse... Vou morrer, tá, time? Não vou até comer, não. Ó, tem mais gente. Calma, stun, stun, stun. Cuidado. Relaxa. Eu vou dar uma farmagem aí na jungle, viu? Cuidado aí. Não, o sniper tá aqui, véi. O sniper vai ficar... Pegar meu ult level 2. Marca o... Dá pra marcar o sniper, véi. Que coisa. Deixa eu ver se tem um DD aqui, véi. Se tiver um DD... Tá aqui, esse. Tá aqui, Rubi. Tem nada. Vou top lá. Vou top lá. Que coisa eu desço. Bot. Talvez. CM não, mas CM tem ninguém no bot. Nem que eu passei. Quer matar esse visagem aí, né? Pula. O cara vai morrer. Tem ult, tem ult. Vou no viseixe. Mano, eu não consegui chegar nele. O... Coisa me bateu aqui, o centauro. Mata o centauro. Faz aí. Ele não vai me pegar com esses bichinhos, né? É, pronto. Que boa. Sai, 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 sai. Você vai morrer. Uhul. Ai, tu me zoou. Boa, é isso aí? Ai, cara. Tá bom. Ah. Ai, ai. Foi foda, foi foda. Leite game é nosso. Eu sou mais forte que qualquer um de lá. Mas a gente tem que tentar segurar. Ó, vou levar a torre e mini. Eu tenho bota. Nem vai, nem vai, nem vai, nem vai. Deixa eles levar. Essa aí pode. Beleza, 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 beleza. Nossa, nossa, nossa TF tem muito stun, né? É, tem. Tem que matar o sniper, velho. O sniper é muito chato. Sem você tem que ir no sniper. Tô nele, tô nele, tô nele. Você vai tomar stun antes, viu? Cancela. Ó, Ruskar. Matei ainda. Aqui, ó. Caralho, Brewmaster fora de gente da porra. Caralho, velho, esse Brewmaster. Brewmaster não, como é que chama esse carinha que cospe? Mistal Back. Mistal Back, mano. Ele me deu uns hits ali. Ele é muito tank, né? E ele tá com bastante dano também. Nunca mais... Eu parei, Fauzi. Parei de jogar WoW, mano. Desanimei. WoWzinho da boa. É, eu vou fazer uns hit pra comer esse Mistal Back. Eu parei, parei com o WoWzinho. Tô jogando foco full DBD. Hunt Showdown, que eu gostei pra caralho. E quem puder me seguir nesse canal aqui, mano. Exclamação DBD. E é o nosso canalzinho lá que tá bombante, tá? Ó, esqueci. Vamos só tirar isso daí. É que a gente tá focando em TF, mano. Acho que tá muito errado isso agora. Agora não precisa. Tem que esperar eu farmar. Tem que esperar eu fazer item agora. Segurar e tentar pegar os caras sozinhos, sabe? Não pegar os quatro juntos, não. Ó, agora... Ali... Não, no sniper top consegue... É, não... Essa vai ser uma boa TF, não. Isso, bom que você salvou a CM. Não é esse, jogou não é esse. Pode ser aí. Os caras tão farmando essa jungle, mano. É, eu tenho a jungle do top aqui, pelo menos, ainda. Isso, eu quero muito avançar nesse cara, véi. Ó, quando o sniper aparecer top, você marca ele. Ele vai aparecer. Tem marcação? Marquei. Let's go. Tá morto. Isso aí. Deixa eu falar que quase morreu nós ali. Morri, então. Tá bom, tá bom. Tem que colocar um sword aí. Dá pra levar essa torre? Sai, CM. Eu vou tentar pressionar só pros caras da TP aqui. Mas não dá. Na real, não dá pra levar essa torre, não. Ah, porra. Hunt Show dá do caralho. Fausto, jogamos hoje aqui na live também, mano. A gente conseguiu uma extração. Foi da hora. O jogo é brabíssimo. Ah, que gente... Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Ele tá com um haste. Mano de... Procidade. Como isso, maldito? Hihihi. Ele veio sair correndo. Fogado. Fechei um item forte meu aqui agora. O quadro do meu boneco é que ele bate a dois por hora. Faz um item pra você, mano. Depois da HN. Boa, HN é bom. Sancho, compra um sabrecoante. Ele dá dois hits seguidos. Demorou. Pra você é bom, porque tipo assim, um não deu, o segundo aí dá chance da stun. Demorou, 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 demorou. Se vocês não tiver com item neutral também, pega aí que tem item neutral pra comprar. De graça, no caso. Vamos pegar. Neutros, neutros. Como é que eu sei que eu pego? Avambraço, amuleto... Pegar pra você. Pra você, pega o amuleto de mercúrio. E o... O Pedrão tem que pegar lá o... Avambraço. Tem uma runa de vida aqui. Vou pegar e vou... Não tem aquele negócio de pôr a runa no frasco? Tem que marcar o mid? Tá todo mundo aí, mano. Só sai. Nem marca. Eu saí. Eu saí de creepzinha. Ó, o time tá aqui. Agora, às vezes, dá pra marcar. Ó, marca, 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 marca. Boa, joga o botão nele. Ó, a coisa voltou. Recua, recua, time. Recua, o Bistoback tá forte na TF. Ainda não tem item pra pegar ele. Recua, time. Morreu, matou o cara. Bistoback tá forte na TF. Bistoback entrou na TF, ainda tem que sair. Pode deixar morrer. Isso aí é foda. Você tá com o jogo instalado aí, Pause? Aí, fechou. Como é que chama o item que você falou pra eu fazer agora? É, sabre quant. Caralho. Não, mas tem que deixar cair. Ai, ai. Eu vou tentar pressionar o top aqui pra ver se ele sai daí do mid. Saiu já. Caiu não, tá metade da vida. Eles vão farmar nossa jungle, vão matar esses caras. Tamo aí. Tem que esperar os caras do nosso time nascer. O outro já voltou, não compensa, não compensa. Tem que tentar pegar a estratégia dos caras sozinho ou algo do tipo, sabe? Porque pegar todo mundo junto aí. Pera lá, o Bistoback tá folgado esse cara, velho. Eu vou levar o top então, já que eles não querem vim em mim. Ah, tentei vazar, mano. Mas acho que isso aqui custou o jogo nosso. Eu levei o top. Tem, mano. Tem uns lendários agora. Caralho, Falzer. Cara, eu tenho a ser adicionado na Steam, velho. É só a gente jogar agora. Pô, a gente tem vários jogos pra jogar junto, hein, Falzer. Agora não tem desculpa mais, mano. Não demorou. A gente tá precisando de gente no squad mesmo. Tá, eu e o GB só. E eu com o GB, a gente tem hora que enfrenta quatro caboclo. Aí é foda. Tá ligado? Sai, 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 pedrão. Só pedrão, só pedrão. Usa, ativa o seu barriga. Agora eu tô ficando... Agora eu tô anti-tanque. Tem que matar esses caras, esses sniper longe, velho. Fui nele. Tá ligado? O sniper tá comendo nós com um farinho, ó, velho. Nossa, mas os caras tão batendo bem. Esse angelito aí tá... O cara tá no fire. Segura. Tô streamando também, aí já dá pra fazer... Nossa, nem fuderam, Falzer. Nossa, né, vamos fazer uns negócios da hora, então. Vai ser massa. Bom que agora eu tô meio que recomeçando tudo, né, cara? Mudei o jogo, mudei tudo. Mudei a identidade visual, mudei... Everything. Então a gente vai junto. Vambora. Você já tá seguindo o nosso canalzinho novo lá, né? Galera que estiver na live, puder dar uma moral lá no canalzinho de DBD, mano. Canalzinho de DBD brabo, pra quem gosta. Eu não consigo dar hit nos... Um mundo, um life. Eu vou ter que entrar em você, agora toda vez que você for no Sniper, eu vou ter que ir contigo. Ai, que ai... Só tem que noidouir com o meu Sniper. E aquela chuvinha de tiro dele tá dando muito dano, véi. Pode que aquela merda dá muito... É, slow também, né? Ele deixa o saco. O Sniper, olha lá o Sniper no mid ali atrás da torre. A CM tá lá. Quando tiver alguém junto, for 3, pode meter o pé. Pode meter o pé não, pode marcar. Ai, marca a mensagem! Nossa, o dano que eu tô. Recua, recua, não compensa. Nesse caso foi. Algum? Deu uma vazada porque tá vindo barco? Nice, moleque. Eu não sabia que o Itaúti pegava. Boa, jogou nice, Uli. No meio, no meio, no meio, que tá acontecendo? Nada. Nada, nada, nada. Caralho, o Itaúti foi de muito longe, véi. Foi, é porque eu achei que tá útil pegar, por isso que eu não pegava, por isso que eu parecia sair. Olha o Bristol Back no cara ali, a gente mata ele, será? Mata, mata. Uh, eu como esse Bristol Back. Fudeu, tem outro cara aqui junto. Tô meio stun. Tô chegando. Depois tô no Bristol Back. Tô meio stun no cara aqui atrás. Aqui, aqui, aqui. Tô atrás, tô na caçada, 2 segundos. Marquei. Marquei bosta. Ó o stun. Segura. Caralho, tá boa. Aí, Fauzi. Isso aí, time. O Elite Game é nosso. Não tem como se querem empeitar não, com o nosso time tudo full. Nossa, eu já tô retirando 80... Tô tão forte. Eu tava fraco. Fala, Francesco. LoL tá diferente, mano. Tô tentando aprender a jogar Dota aqui, cara, com os meninos. Os meninos são bons. E agora, o que eu faço? Já tô full item. Fazer uma cota de lâmina. Boa. Grande meio. Isso aí. Faz uma ideia. Nossa, corre, mano. Agora, vazou, né? Uhum. Tô começando... Tô começando a acostumar com a câmera, velho. Isso é... Isso é muito bom. Que aí, depois, você acostuma com a jogabilidade, né? É, então. Ah, Sniper, filho da mãe. Sniper tá... Tá me perseguindo aqui, velho. Tamo tudo... Tudo da Vivi Bar aqui. O que que tá acontecendo aqui? Nossa, o cara... Aí, eu vou formar o bicho dele. Que que é isso? Todo ladrãozinho. Ô, Francesco. Você gosta de jogar um Dota também? Ou mais League of LoLzera, mano? Ó os cara ali, ó. No... O Visage... É o Visage, né? The Beast of All World. Tô vendo esse Sniper aí, na Cristal. Esse Sniper é um merda. Beleza. Foda que tá todo mundo ali por perto. Deu tempo dos MMOs? Parei, mano. Parei de jogar todos os MMOs que eu jogava. Nossa, deu uma... Tá ligado quando você dá aquela cansada foda? Aí eu falei... Ah, mano. É porque assim... Meu dia, mano. Tinha que ter umas 40 horas pra eu conseguir fazer tudo que eu faço, sabe? Trabalhar, streamar, gravar vídeo, editar, postar, fazer os caras aí... Aí, mano, tem... Jogar MMO. É difícil. Não tem como ter tempo pra tudo. Aí eu falei... Ah, velho. Vamos jogar jogo de partidinha. Jogo de partidinha. A gente entra, joga umas partidas, brinca. Vai ser bacana pra caramba. Diferente. Diferente, tá ligado? Cheguei, cheguei, cheguei. Cheguei, cheguei. E tu? Quem você quer? É esse aí. Sniper. Calma, calma, calma. Espera 3 segundos. Time, bot. Organização, organização. Vamos organizar. Puta que pariu. Isso aí. Mas agora eu morri. O vizirinho me arregaçou. Eu tô muito forte, viado. Ah, ele me atordoou, velho. Nossa senhora, ele é um GB, velho. Corre, GB. Demorou. Ele tá back. Corre pra caramba, porque eu tô chegando. Vambora, vambora, vambora. Eu ia te dar uma catarrada. Nossa, velho. Eu ia matar o bichinho ali, esqueci o nome. O cara me stunou aí. Ah, agora ele não anda mais. Chegou o stunzeiro aí. Nossa senhora, mano. Olha esses caras. É bonito de ver quem sabe jogar o joguinho, cara. É bonito de ver, mano. Eu relei um hit nele e não anda mais. Porque eu tenho slow no meu hit, né? Ah, tá. Minha terceira skill é slow, então eu relei e já era. Nossa, eu vou fazer uma BKB agora pra fechar. Mas eu acho que nem vai precisar. Devia ter feito a BKB antes. Ah, DBD é gostoso, né, Thiagão? No DBDzinho você entra, joga umas partidinhas. Ou vai aprendendo. Cada dia você aprende uns negócios diferentes. É massa, pô. Opa! Fala, Porps. E aí, mano? Porps, um derline cast fez uma raid com três pessoas. Ó o homem aí, rapaz. Fala, Porps. Como é que você tá? Tudo certo? Obrigado pela raid, galera. Que tá vindo pelo Porps aí. Sejam todos bem-venidos. Valeu, mano. Estamos aí com uma média de 20 pessoas na live. Tô muito feliz. Obrigado mesmo pelo carinho. Ei, rapaz. Vocês vão querer brigar aí mesmo? Senão eu vou dar uma farmada aqui. Meu maluco, eu vou nesse sniper aí, hein? Foda-se. Mano, melhor sair. É mesmo? É, é. Vai sair a desmarcar aí. Nossa, deu um desespero. Eu ia pra cima. Eu ia te ajudar. Ó o Kunkka morre, velho. Eu vou pra cima. Nossa! Três de viado. Peguei o sniper. Acabou. Acabou, Rodrigão. Nossa, velho. Jogou nice, moleque. Deu dash numa, arquei o outro, mano. Brisejão? Tá louco, mano. Bristol Brisk? Quero ver andar, Bristol Back. Quero ver andar, Bristol Back. Anda, anda agora, vai, anda. Quatro. Bristol Brisk? Nossa. Dezesseis baão. Tá frio lá. Mano, olha aqui, velho. Você vem no LoL, você entra aqui, tem dois iníbios, caralho. Você chega aqui no Dota, é um monte de... de árvore. De, de, de... Pedra? Mais concentrado que tudo, né? É, mano. Mais ambientado, podendo assim dizer. A torre do inimigo está caído... A torre do inimigo está caído... A torre do inimigo está caído... Você quer levar um top kick. Por algum motivo ele mata todo mundo, aí, aí. Ô, Porps, faz tempo que não troca ideia, mano. Ó, tá vindo onde ir... Um mundo é muito igual ao outro. A torre do inimigo está caído... A torre do inimigo está caído. A torre do inimigo está caído. Nossa, se dá as barracas nos caras, eles não fazem nada nunca mais na vida, né? É. Leva a torre aqui. Tá fortificado. Pode ir. Marca, marca. Cunca? Cunca com K? Vira. Nossa, eu ia marcar esse caralho dentro da base. Pensa no cara que tá forte. Tá pro build já, não tem o que fazer. Entendi como é que fazer. Tem que comprar, mãe. Ah, eu fechei minha BKBzinha, mãe. Você vê com 5.500 de vida quando eu entro no C. Caralho, mano. Aperta B, aperta B. Ae. B de BKB. Da hora, da hora, da hora, da hora.